O que é que é? A, a, a! Dami mă tira cu tata, Dami mă tira cu tata! Sus, 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 sus! Tata, Dami mă tira cu tata, Dami mă tira, Dami mă tira cu tata. E aí, comandinha, que tu és o fã, E aí, comandinha. E aí, já me trai a esta, pânê-lhes, pânê-lumea. E aí, já me amados, que eu te acestis mechiria. E aí, já me amados, que eu te acestis mechiria. E aí, já me trai a esta, pânê-lhes, 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 pânê Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Amém.